A CIDADE NO BRASIL Essa tosse... Vou chamar a Leila. Não, não. Por favor. Por favor, não. Ela vai avisar o Mauri. E eles vão querer me internar. Eu quero esse resto da minha vida. Eu quero passar em liberdade. A Leila tem uma notícia muito legal pra contar pra vocês. A editora acabou de me ligar falando que meu livro vai ser lançado na semana que vem. Enfim! A Leila não viu o nosso pai, cadê ele? Pois é, já era pra ele ter chegado com a Vera. Será que aconteceu alguma coisa? Não sei, mas... Começando a ficar preocupada. Não, Mauri, por favor, calma, Alberto. Não, me tira daqui. Não vai vir isso comigo. Não, eu não quero morrer nesse hospital. Me tira daqui. Não quero... Não! Mauri! Não!